Bom dia, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida, vestir a camisa do Flamengo. Eu sou vascaíno, vascaíno mesmo, olha, com duas tatuagens inclusive do meu Vascão, duas tatuagens, mas um momento de dor, de solidariedade, o que aconteceu ontem com aqueles rapazes, com aquelas crianças, lá no Ninho Urubu, é muito triste e fico triste em saber que pessoas insensíveis chegaram a postar na internet falando mal e até como se fosse um castigo isso para o time do Flamengo. Eu quero dizer que eu estou hoje aqui dizendo que eu sou Flamengo, eu sou a nação rubro-negra, porque eu tenho filhos, netos, eu tenho dois netos inclusive que sonham em ser jogadores de futebol, os meninos são bons, sonho em ir para um CT de algum clube e eles até pensam, sonham em me dar uma Ferrari, eles me amam muito, são meus netos e com isso eu quero dizer que a nação rubro-negra está triste, eu sei que estão tristes, mas eu quero mostrar, eu quero demonstrar minha solidariedade e quero dizer que não existe, eu não tenho nenhuma crença que tenha sido algo divino ou não divino, que alguém, não, foi uma fatalidade e essa fatalidade nos deixa muito tristes, mas quero dizer que todos os brasileiros hoje tem que ser flamenguista, flamenguista, por amor à vida, não por amor à religião, à seita, não, 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 amor à vida, que a vida é só uma. Força, flamenguistas!